Antes, vai repassar 180 mil reais para ajudar o Pequeno Anjo. A assinatura do convênio aconteceu agora há pouco. Por enquanto, este é o primeiro repasse vindo dos municípios que utilizam o serviço do hospital aqui em Itajaí. No mês de junho, por problemas financeiros, o Hospital Pequeno Anjo quase suspendeu o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Para evitar que isso acontecesse, ficou decidido que os municípios da Anfre, que utilizam o serviço, ajudariam no custeio. Das cidades que integram a associação, a primeira a garantir o repasse foi Navegantes e vai destinar 180 mil reais em seis parcelas de 30 mil para o Pequeno Anjo. Esse recurso é um recurso próprio, é recurso do município. Nós também temos as nossas dificuldades, mas vamos economizar em outros setores para dar essa prioridade às nossas crianças, o atendimento na área da saúde, que é tão importante para a nossa comunidade. O Hospital Pequeno Anjo atende crianças de 0 a 14 anos. Mais de 70% do atendimento é feito pelo Sistema Único de Saúde. E por mês, segundo a direção, o hospital tem um déficit de 600 mil reais e precisa de um suporte financeiro. Infelizmente, concretiza-se aquela aspiração e o consenso que os prefeitos firmaram na reunião da Anfre e apresentaram, inclusive, ao Governo do Estado. Outros recursos são esperados por outros municípios? Sim. O conjunto dos municípios da Anfre se prontificou junto ao hospital, junto à Fundação Univale e ao Governo do Estado, de auxiliarem mensalmente em torno de 130 mil para o custeio. O repasse de 180 mil reais foi aprovado pela Câmara de Vereadores. As parcelas serão pagas todo o dia 25 de cada mês. Depois deste período, o prefeito vai definir o futuro do convênio. Aleluia! É, a prefeitura de Itajaí já repassa, né? O prefeito, a prefeitura de Balneário Camboriú já tem o hospital uticadoso, mas não atende criança, né? Já não está nem mais na Anfre. Os outros municípios têm que acertar, né? Ajustar-se para poder ajudar também. Esse hospital é importante para toda a região, né? Então, está aí a possibilidade de fazer como o prefeito Navegantes, repassando verbas para o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí.